É isso, Daniel. O vereador Luiz Fernando Godói já foi vereador por quatro legislaturas. Nos últimos anos, há cerca de dez anos, afastado da Câmara, está retornando agora em substituição à licença-saúde do vereador Nelson Azevedo. Godói, como é que está esse retorno? Qual é a expectativa? O que você pretende focar nesses 30 dias de mandado? Na verdade, é uma satisfação toda especial retornar a um lugar onde eu tive tantas coisas boas na minha vida. Pretendo focar em três pontos, que é o hospital da Unimed, que foi desativado pela própria Unimed e depois locado, a Feira Livre e o FAPS. Essas três coisas serão basicamente aquilo que eu vou pautar no meu período que aqui estiver. Detalhe um pouquinho para a gente, por favor. Eu vejo, por exemplo, o hospital da Unimed. O hospital da Unimed, todos nós sabemos a estrutura que era lá, o complexo que a gente tinha lá, o que aquilo poderia somar e somou em outras épocas em saúde para a Cachoeira do Sul. Eu acho inadmissível ter um prefeito médico e deixar o hospital da Unimed ser locado para uma casa geriátrica, nada contra a casa geriátrica, de forma nenhuma, mas eu acho que ele serviria muito mais para a nossa comunidade como um hospital. Basta a gente ver, né, Lenão, hoje a deficiência que nós temos em termos de cirurgias eletivas. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas e o quadro técnico? Hoje a Prefeitura tem médicos contratados e concursados, tem toda uma estrutura. E por que a Secretaria de Saúde não poderia ter ido para lá? Será que R$ 8 mil, que é o que estão falando aí de local, não daria para demitir três ou quatro CCs? Não daria para fazer um pouquinho de economia? Com certeza, perdeu a comunidade e perdeu sem dúvida nenhuma, porque nós tínhamos um complexo maravilhoso lá. E os demais projetos? Eu vejo a feira livre. Nós andamos por tudo que é lugar nesse estado e nesse país. Todos nós temos as feiras livres maravilhosas. Aqui não se pode vender ovo, por exemplo. Eu te pergunto qual é a diferença do ovo do mercado para o da feira. Ele é fiscalizado? Para mim só tem uma forma de fiscalizar, quebrar o ovo e depois emendar. Senão é o mesmo ovo da feira. E o FAPS? O FAPS para mim é uma vergonha. O FAPS para mim é sinônimo de má administração, de má gestão do dinheiro público. Você não pode pegar uma cidade que tem um orçamento na Secretaria de Indústria e Comércio menor que o juro que se paga, um orçamento anual menor que o juro que você paga mensalmente para o FAPS. Isso é má gestão do dinheiro público. 30 dias, 3 assuntos principais, a princípio. Serão 30 dias, pelo jeito, com emoção. Com certeza, com aquela mesma emoção que eu tive aqui 16 anos. Com a mesma vontade de fazer uma cidade melhor para todos nós. Vamos lá. Obrigado.